Como é esse sujeito que educa, educando-se? Esta ideia do sujeito que educa, educando-se, como o próprio nome indica, temos aqui um prenome reflexo, portanto o agente educativo que é o professor, o pedagogo, ele, nesta perspectiva educacional, ele não fica pura e simplesmente como alguém que transmite um saber, como alguém que transmite um comportamento, uma forma de ser, uma forma de atuar, ele é alguém que se encontra permanentemente num processo de evolução, num processo de reflexão sobre o seu próprio trajeto pessoal, e que partilha, digamos, com outros, inclusivamente com as próprias crianças e com os jovens, com os adultos, exatamente aquilo que lhe permite apreender a realidade onde ele se encontra, a sensibilidade dos outros, a opinião dos outros, a perspectiva e a visão dos outros, e, nesse sentido, ele, apreendendo-a, e assimilando-a, não para ser igual, mas para a compreender, e, de certa forma, se reconstruir a cada momento. E, portanto, nesse sentido, hoje só é possível, numa perspectiva de educação ao longo da vida, os agentes educativos, os sujeitos educadores, os pedagogos, centrarem-se na sua dimensão humana, não é? Na sua dimensão de seres individuais e sociais, que se recriam e se reconstroem num processo de reflexão contínua e partilhada. Nesse sentido, para o Ofinartes e também para mim, a perspectiva do planejamento partilhado é, digamos, do professor brasileiro Danilo Gandim, é uma referência extremamente importante, que é para este grupo e é, felizmente, em termos de vários educadores, várias instituições brasileiras, não é? E, portanto, este é, digamos, um quadro teórico ou conceptual extremamente importante, em que o planeamento não é só, digamos, da instituição do professor, mas ele prepara-se também para, a cada momento, se ajustar, se reenquadrar, em função dos novos estímulos, da nova realidade que lhe surge, porque a realidade é sempre imprevisível, por muito, sobretudo, quando há o confronto e o relacionamento humano, e isso, em termos educacionais, é um elemento extremamente importante. Portanto, a dimensão de uma pedagogia de situação, não é? De uma auscultação das pertinências, do grau de pertinência, do grau de fecundidade, do grau de validade, que uma determinada realidade tenha, que possa ser recuperada enquanto objeto de estudo do próprio momento. E, portanto, nesse sentido, o professor é alguém que, muito embora planejando as suas atividades com rigor e grande profundidade, em função da audiência, em função do público-alvo que ele tem, que são as suas crianças, os seus jovens, os seus adultos, não é? Conforme os casos em presença, não é? Na educação comunitária, etc. Portanto, ele visa sempre elementos fundamentais. É que a educação é um instrumento da libertação do ser humano. E daí o vosso grande pedagogo de nome internacional, que deu um grande contributo, com a perspectiva da educação libertária, não é? Sim. A educação libertadora do ser humano, não é? E, portanto, a educação centra-se no ser humano e que procura, a todo momento, transformar aquilo que são as suas potencialidades em capacidades humanas que se desenvolvem num contexto específico da relação com a sociedade em que ele se insere, não é? E procurando ser um agente de aperfeiçoamento das suas relações humanas e, ao mesmo tempo, também da sociedade e da comunidade onde ele se insere. Portanto, um dos desafios que se colocam à sociedade e à educação de hoje é formar educadores que possam ser seres interventivos com alto nível de cidadania, não é? E que se insiram, e com grande compreensão, na sociedade onde eles se encontram, não é? Portanto, mas, ao mesmo tempo, e isto é uma visão extremamente importante, é que o educador moderno deve ter uma visão global do mundo em que se encontra. Não é possível nós ficarmos centrados, especificamente e só, de forma exclusiva e restritiva na realidade próxima onde nós nos situamos. É preciso termos, como diz um ambientalista canadiano, não é? Pensar globalmente e agir localmente. Portanto, este binómio de uma visão globalizante do mundo de hoje que nos interpela e que desafia com problemáticas extremamente diversificadas. Uma delas tem a ver, exatamente, com a questão do ambiente, não é? E cada um tem um papel a cumprir, não é? Relativamente a essa dimensão. É extremamente importante. Temos uma visão global, mas, ao mesmo tempo, uma visão situada das comunidades próximas onde nós podemos e devemos atuar. Numa dimensão, obviamente, rede de partilha de comunidade de interesses comuns que podemos desencadear e progredir nessa direção.